1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Doce de coco, meu bom bocado Meu bom pedaço de fato Existe para trapo Que não desgrudou de mim Doce de coco, meu bom pedaço de fato E se então não bastar O remédio é tocar Esse barco do jeito está Sem duas vezes Se cogitar Doce de coco Meu bom bocado Meu bom pedaço de fato Existe para trapo Que não desgrudou De mim 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 Que não desgrudou de mim